Olá, começa agora mais uma edição do Cresce em Forma. Prefeitura começa a monitorar poluição de veículos. Começou no dia 5 o programa de inspeção veicular da Prefeitura, que vai registrar a emissão de poluentes pelos veículos da cidade. O equipamento será instalado em uma van que ficará estacionada em diferentes pontos, nos horários de pico, com o objetivo de traçar uma radiografia da frota paulistana. Nesta primeira etapa, a intenção não é mutar, mas estimular os proprietários a fazerem os ajustes necessários antes do início da vistoria obrigatória, em maio de 2008. A Secretaria Municipal do Verde do Meio Ambiente pretende ainda criar campanhas educativas e preventivas a partir dos dados recolhidos pelo sistema de monitoramento. Aumenta o custo da construção civil De acordo com o Sinduscom, houve um aumento de 0,78% no custo unitário básico da construção civil em outubro na comparação com setembro. Os gastos das construtoras com materiais que já havia registrado alta de 0,26% no mês anterior foram o principal fator. Alguns dos insumos que mais contribuíram para este resultado foram o saco de cimento e o concreto. Segundo o IGPM, 15 de 55 insumos da construção apresentaram variação de 1,05% no mês passado. São José dos Campos quer ser uma cidade mais verde. O município busca ingressar na lista das cidades de maior potencial de índice de verde por habitante, Muitas indústrias da região têm buscado parcerias com a Prefeitura, criando projetos de compensação ambiental. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, é crescente o número de pedidos para se plantar árvores em toda a cidade. Atualmente, o índice potencial de área verde e de lazer público da cidade é baixo, ficando em cerca de 14 metros quadrados por habitante. O mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 16 metros quadrados. Acompanhe a agenda do Conselho para esta semana. No dia 12, às 18 horas, Ricardo da Costa Monteiro explica como economizar com impostos nas transações imobiliárias no Alves Hotel, em Marília. Também no dia 12, em Guaratinguetá, Ricardo Gonçalves discute avaliação imobiliária em detalhes na Associação Comercial e Empresarial do Município, às 6 da tarde. No dia 13, Tiago Antolini fala sobre o sistema financeiro de habitação na Câmara Municipal de São Vicente, a partir das 18 horas. E na Quarta Nobre, do dia 14, Daniel Froz de Abreu discute os principais aspectos dos contratos imobiliários. O evento acontece na sede do Cresce, no Auditório Luiz Alberto Caldas de Oliveira, às 18 horas. Este evento será transmitido ao vivo pela TV Cresce. O Cresce informa que nos dias 4 e 5 de dezembro não haverá atendimento ao público na sede e nas delegacias. A entidade só estará funcionando para expediente interno. Acidentes no feriado de finados fizeram menos vítimas. De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário da PM, no último feriado, o número de vítimas fatais em acidentes nas rodovias diminuiu. Em comparação com 2006, houve uma redução de 39,4% no índice de vítimas fatais. Isto ocorreu devido ao aumento da fiscalização, já que foram lavradas 8.290 autuações por infrações de trânsito. Também houve apreensão de 309 carteiras de habilitação e de 1.320 documentos de veículos. Instituto Sueco diz estar perto da vacina contra a AIDS. O Instituto Karolinska, da Suécia, afirmou que poderá obter uma vacina eficaz contra a AIDS dentro de 2 a 3 anos. Um estudo científico iniciado há 7 anos mostra que 97% dos 40 voluntários inoculados desenvolveram resposta imunológica contra o vírus HIV. Durante os últimos 20 anos, cerca de 200 vacinas foram desenvolvidas em países diferentes, mas nenhuma conseguiu até agora obter resultados eficazes nos testes com humanos em larga escala. Outro diferencial é que a vacina é complementada por um segundo tipo de vacina, que aumenta a resposta imunológica do paciente. O medicamento desenvolvido pelo Instituto Karolinska, em cooperação com o Instituto Sueco para Controle de Doenças Infecciosas, combina com dois tipos de vacinação. O primeiro paciente recebe várias doses de uma vacina elaborada a partir de genes de diversas. Em seguida, é aplicada uma segunda vacina, destinada a ampliar a resposta imunológica que contém o vírus usado para erradicar a varíola modificado e outros genes do vírus HIV. No Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2006, cerca de 620 mil pessoas viviam com HIV. Imposto sobre comida é de 23,4%. E o nosso prato de comida de cada dia está livre dos impostos. No Brasil, a tributação média sobre os alimentos é de 23,48%. Incide sobre nossas refeições uma série de tributos, como ICMS, IPI, PIS e COFINS. A carga tributária varia de produto para produto. Os produtos industrializados, como extrato de tomate e enlatados, ficam com 27,25% e biscoitos com 38,5%. A carga tributária sobre alimentação não é tão alta se comparada com outros setores, pois são considerados itens básicos para a sobrevivência. Mas se comparada com outros países, a taxa para alimentação é elevada no Brasil. Em Santo André, Sabine Escola Parque do Conhecimento, Unisciência, Arte e Tecnologia. A Sabine Escola Parque do Conhecimento é uma iniciativa da Secretaria de Educação e Formação Profissional de Santo André, no ABC Paulista. A ideia do Parque Sabina surgiu em 99, é uma ideia do prefeito Celso Daniel. Entre 2002 e 2006, houve uma pausa no projeto, porque a cidade priorizou construir escolas para abrigar as crianças que estavam fora das escolas. Em 2007, em fevereiro, foi inaugurado para os alunos da rede municipal, professores. O local é dividido em cinco áreas, num espaço total de 24 mil metros quadrados. As pessoas que vêm visitar conhecem o lobo terrestre, tem o robô, nós temos um dinossauro mecatrônico, nós temos a maior estrutura de dinossauro, o maior dinossauro, o esqueleto de dinossauro, nós podemos dizer, da América Latina. O Complexo Arquitetônico, assinado por Paulo Mendes da Rocha, faz parte do acervo. Na área de Ciências da Terra, Ambiente e Sustentabilidade, os visitantes têm como atrações um relógio de sol, o túnel da criação do universo e uma nave simulando uma viagem entre Santo André e o litoral paulista. Mais de 60 experimentos de ótica, acústica, eletricidade e termodinâmica completam a área de Ciências Físicas e Tecnológicas. Arte e comunicação, com instalações sonoras, esculturas, gravuras, telas e um laboratório de áudio e vídeo fecham o ciclo de visitas. O Sabina Escola fica na Rua Juquiá e abre aos finais de semana e feriado, das 9 às 17h30, e a bilheteria fecha às 16h. Esta foi mais uma edição do Cresce e Informa. Na próxima semana, voltaremos com mais notícias.